Oi, oi! Olha só quem tá de volta por aqui, eu mesma! E hoje com um look totalmente diferente do convencional. Hoje é dia 5 de agosto, é 9 horas da noite, eu estou indo pra um compromisso, mas eu passei por aqui na loja só pra deixar esse conteúdo gravado. Eu quero muito que você acompanhe mais espaço da Clona Tima Belli, mais esse passo da minha vida. No domingo, dia 6 de agosto, nós vamos iniciar uma reforma aqui pela nossa loja física, deixando ela com outra cara. Vamos iniciar sim um processo de rebrand por aí, e deixar essa loja bem a carinha, da cara de migraciano. Eu amadureci, eu mudei muito com o tempo, e a loja já não acompanha mais, esse estilo muito cor-de-rosa e tudo mais, já não acompanha tanto essa nossa nova fase. E vem coisas novas por aí, então vamos começar por aqui com essa reforma. Acompanhe tudo, que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo de hoje. E se você já gostou do tema desse vídeo, já chega por aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal e ignorando esse look totalmente diferente do que eu venho aqui mostrar pra vocês, mas eu não poderia deixar vocês sem acompanhar esse diário de reforma. Então bora lá, que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, da nossa loja. O câmera bem, me acompanhe. Essa parte de cá, gente, basicamente ela vai manter, nós vamos trocar as cores aqui, o rosé gold ele vai com Deus, e esses tons de rosa também vai com Deus. Então aqui basicamente vai ser isso que a gente vai mexer. Aqui no fundo, nós também iremos mexer aqui na cor das araras, tanto essa quanto essa arara aqui, ó, ela vai sair sem o rosé gold. Essa cortina cor de rosa também vai com Deus, a gente já enjoou, gente. É muito bonito, fazia muito sentido na época, mas hoje não mais. E a cortina também, no nosso provador, nós também vamos trocar e nós vamos reformar esse provador. Dá um close por aqui, ó. Olha só, olhem bem esse provador, como ele tá e como ele vai ficar. Pra que tenha umas baguncinhas já, temos baguncinhas por aqui. Mas vem cá que eu quero te mostrar um detalhe. Olha só, o nosso provador com o tempo, ele soltou aquela parte que a gente deixa, né, as roupas e tudo mais. Então assim, ele tá bem judiadinho, ele tá precisando de uma reforma. Não tem uma iluminação como eu gostaria dentro do provador. Deixa eu colocar isso aqui. Olha só como é aqui dentro, ó. Não tem uma iluminação tão boa aqui dentro, então a gente também vai mexer nisso. Vamos dar uma bela de uma reformada por aqui, vai ficar coisa mais linda. E essa parede é uma das que a gente vai mais mexer, assim. Vai ser a nossa cerejinha do bolo por aqui. Nós temos um 3D. Na época eu amava esse 3D, tava super em alta. Hoje não é uma coisa que se usa tanto. E nós também já enjoamos desse 3D. Então ele vai sair, vai vir uma nova decoração aqui, algo mais clean, bem nossa cara, bem a carinha Carolina Graciano. Esses móveis também, cor de rosa. Também, gente, vai com Deus esse rosa. A gente não aguenta mais. E uma das opções que eu tive, pra que eu pudesse fazer esse rebrand de uma forma financeiramente mais viável, nós não vamos trocar esses móveis. Eles são novos, eles estão perfeitos. Então nós vamos envelopar e eu vou mostrar esse processo pra vocês também, tá? Esse móvel central também será envelopado. E nós vamos trocar, pode vir aqui, eu vou trocar esses puxadores, ó, dele. E olha só, com o tempo, mostra de pertinho pra que o pessoal vê. Olha só como ficou, tá vendo? Ficou todo machucadinho, todo arranhado. Então, o fato da gente envelopar aqui também já vai dar uma outra carinha aqui pra esse móvel central. E aqui nós temos a nossa parede linda com esse espelhão que tem a nossa logo. E essa parede também, ela vai ganhar uma nova vida por aqui. Esse sofá vai sair, vai vir um outro sofá, coisa mais perfeita. Vamos mexer nessa parede aqui também, vai ficar muito bonito. E a iluminação da loja, como um todo, ela também vai mudar, tá? Vai ficar uma loja mais aconchegante. E amor, mostra um pouquinho pro pessoal o teto. Gente, tá vendo esse branco do teto? Foquem nesse branco do teto, como esse teto está. Porque a gente vai mostrar tudo pra vocês depois, como vai ficar. E eu tenho certeza que vai ficar coisa mais linda. E eu tô muito feliz de estar aqui no canal já, né? Desde 2019, compartilhando com vocês todo o processo de evolução da Carolina Graciano, da Closet Mabelli e a união desses dois CNPJs, digamos assim. Tô muito feliz de estar aqui. Não sei se você me acompanha há muito tempo. Deixa aqui já pra mim nos comentários há quanto tempo você me acompanha aqui. E eu tenho certeza que esse diário de reforma vai ser muito especial. E três meses depois, bora conferir o resultado do rebrand que nós fizemos aqui na Closet Mabelli. E a loja ficou simplesmente impecável do jeitinho que eu queria. Uma proposta um pouco mais clean. Então assim, só de você já entrar o impacto visual, ele já é completamente diferente. Ficou um ar mais sofisticado, mais elegante. E olha só, vou mostrar em detalhes o que nós fizemos por aqui sem gastar tanto, tá? Porque foi uma repaginada que mudou muito a cara da loja. Principalmente em iluminação, ó. Nós mexemos em toda iluminação. O rosa, ele foi para o teto, então saiu o rosa dos nossos móveis. E pra quem gostaria de saber, Carol, o que que se fez com os móveis? Nós envelopamos todos os móveis. Olha só, nem parece, né? O trabalho simplesmente impecável. Então foi envelopado esse móvel. Foi envelopado esse móvel aqui também, ó, de cinza. Outra coisa que nós também fizemos foi trocar a cor aqui das nossas araras. Então nós pintamos, tá? Com o spray automotivo e depois veio um verniz por cima. E trocamos também, gente, os cabides. Olha só, esse cabide de madeira, ele já fica um ar muito mais sofisticado. Fica algo muito mais elegante, exatamente do jeitinho que eu queria. Outra coisa que nós também mexemos. Quem lembra aqui dessa parede? Que era a parede onde vinha a nossa logo. Aqui nós colocamos esse painel ripado com a iluminação aqui, que dá um ar totalmente diferente. Tem aqui o nosso sofá também, que nós também trocamos por algo um pouco mais clean. E essa parede, gente, foi assim, pra mim, uma das mais lindas que nós fizemos e que deu total diferença aqui na loja. Principalmente porque até as portas nós também envelopamos, tá? Porque ela era desse tom. Mostra aqui, amor. Olha só, elas eram todas aqui, ó, nesse tom. Então todas as portas foram envelopadas pra combinar ainda mais com a estética aqui da loja. Nosso balcão também era pink, quem lembra? Um balcão super chamativo. No começo eu gostei muito, mas eu confesso pra vocês que aquela cor foi me enjoando. Então eu queria algo mais clean mesmo. E aí nós fizemos aqui uma textura no envelopamento. Nós colocamos aqui esse tomzinho, né? Como que chama, amor, esse daqui? É marmorizado. Marmorizado. Junto com cinza no fundo. Então ele ficou tanto essa parte, quanto essa parte aqui também, ó. Ela ficou no marmorizado, que ficou incrível. E essa parede deu total diferença pra estética da loja. Nós tiramos aqui o 3D que tinha. Utilizamos o cimento queimado com uma iluminação de fita de LED passando aqui. E essa decoração de samambaia que ficou simplesmente impecável. E é um dos cenários que inclusive eu uso pra gravar aqui pra vocês. Agora, olha só como já ficou. Vem de cá, ó. Pra mostrar, amor, de cá. Ele não olha, gente, pra minha mão. Ele faz e ele vai fazendo, entendeu? Mas só pra vocês verem, olha só a estética que já ficou. As araras com o novo cabide, com a nova cor. Já com o lustre aqui no meio. Já ficou uma coisa bem mais sofisticada. E algo que eu queria muito mudar era o nosso provador. Eu queria subir ele até o teto, porém nós temos o ar-condicionado aqui dentro. Pra facilitar a gela mais pros clientes que estão experimentando as roupas. Então aqui nós subimos um pouco mais. Não chegamos a ir até o teto. Fizemos aqui esse detalhe de arco, mas eu não queria algo muito arcado. Então ficou só um detalhezinho aqui na borda que eu achei que ficou super bonito. Nós trocamos também a nossa cortina. Então coloquei uma cortina mais clean de veludo. Aqui o provador também ganhou algo decorativo que ficou simplesmente impecável. E por dentro nós trabalhamos com a iluminação. Vai aparecer o Fifi aí, ó. Não tem problema você aparecer, tá amor? Olha só a iluminação aqui do nosso provador como ficou. Nós usamos aqui, vem de pertinho pra mostrar pras meninas. Que eu sei que elas vão ficar curiosas. Foi fita de LED aqui também, tá? Aqui o espelho que nós já tínhamos, nós só colocamos a fita de LED. Parece que foi um espelho feito dessa forma, mas não foi. A gente só colou a fita de LED. Aqui, né? O fundo tá o cimento queimado. E olha só como já ficou a luz aqui dentro. Ficou algo simplesmente impecável. Uma luz que eu conseguiria trabalhar pra fazer um provador. Pras clientes aqui experimentarem as roupas também ficou impecável. E nós também trocamos aqui os puxadores, né? Que é onde fica pras clientes colocar os cabides. Então coloquei algo mais clean também, no dourado. Trabalhando realmente essa proposta um pouco mais elegante, mais sofisticada. Algo realmente mais clean. Que eu acho que tem muito a ver com essa nova proposta da Closet Mabelle. Com os nossos looks que nós trabalhamos, né? Com propostas mais elegantes. Alfaiataria, pantalona. Então assim, eu acho que agora sim a nossa loja conversa com todo o nosso trabalho. Conversa com todos os nossos produtos. E essa era a ideia da gente trabalhar aqui. Agora eu já quero saber se vocês gostaram. E ó, pra quem chegou por aqui agora, eu tenho vídeo aqui no canal. Desde a primeira loja, tá? Em uma sala com 12 metros quadrados. Onde todos os nossos móveis eram de madeira, tudo improvisado. E foi de degrauzinho em degrauzinho, né? Um passinho de cada vez, pra nós chegarmos até aqui do jeitinho que eu queria. Outra coisa que eu esqueci de falar, que nós trocamos, que fez muita diferença. Foi aqui no fundo, ó. Nós trocamos também a cortina. A gente tinha uma cortina cor de rosa. Era um rosa no mesmo tom dos nossos móveis. Então nós também tiramos, colocamos a persiana. Essa persiana é incrível, porque ela fica algo mais sofisticado. Ela dá uma iluminação natural aqui pra loja também. Mas protege as roupas que ficam aqui, né? Próximo da janela. Pra que não fique pegando luz do sol e tudo mais. Então realmente assim, foi uma reforma do jeitinho que eu queria. Ficou agora realmente a cara da Closet Mabelle. A minha cara. A cara dessa nova proposta que a gente vem trabalhando. Me conta aqui nos comentários se você gostou. E qual que você prefere? A loja como ela estava antes? Ou a loja como ela está agora? Eu quero saber. E essa foi a nossa tour. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar. E já quero saber se ficou alguma curiosidade aí. Alguma dúvida. Já manda aqui pra mim nos comentários. E me conta também o que desse rebrand você mais gostou. Eu acho que agora essa comunicação tem muito a ver, né? Com esse novo momento da Closet Mabelle. Esse novo momento da minha vida também. Ao longo dos anos a loja foi crescendo. Foi amadurecendo. E esse rebrand foi muito importante pra nós. E eu não poderia deixar de registrar isso aqui no canal também. Já que aqui você encontra absolutamente toda a história da Closet Mabelle. Os primeiros vídeos você vai ver a nossa primeira loja. Que foi numa sala comercial de 12 metros quadrados. Onde eu tinha tudo improvisado. Os móveis de madeira e tudo mais. Assistam. Vou deixar aqui pra você conferir depois. E é um passinho de cada vez. Não se compare, tá? Nós não chegamos nessa sala dessa forma que a gente sempre sonhou. É do dia pra noite. Foi um processo. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que aí você também consegue. Com muito trabalho. Com muito estudo. E com muita dedicação. E eu espero que essa tour também tenha te inspirado por aí. Tô louca pra saber o que vocês mais gostaram desse rebrand. E demorou um pouquinho pra sair aqui no canal. Porque eu não fiz tudo de uma vez, tá? A obra, ela aconteceu em sete dias. Foi uma loucura. Porque nós quebramos essa parede. Mexemos no teto. Mexemos no nosso provador. Então, tudo que necessitou ali de quebrar. De refazer. De pintura. Foi tudo feito em sete dias. E aí nós fomos fazendo depois o envelopamento dos móveis. Eu comprei essa parte decorativa. Troquei aqui as cortinas. Chegou a nossa persiana. Então, eu esperei estar tudo pronto. Pra eu trazer aqui e mostrar mais detalhes pra você. Espero que você tenha amado. Não deixe de se inscrever no canal. Porque nós temos vídeos novos aqui toda semana. E tem muitas aulas gratuitas de empreendedorismo. Pra você também aprender com as minhas experiências. E se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like por aqui. E nos vemos na próxima, hein? Um beijo e até mais.